em podcast? E aí galera, aqui quem fala é o Irineu, o Pug, CEO da Insidercom. Hoje vamos falar sobre conteúdos em áudio. Você sabia que esse tipo de comunicação é rápida e fácil de ser consumida pelo seu público-alvo? Por esses motivos, são também os meios mais eficazes para promover sua marca entre seus clientes e engajar seus colaboradores. Acesse www.insidercom.com.br e saiba mais, sua marca merece ser Insider. Agora fique com uma de nossas produções, o InsiderCast. Lambejos! Opa! Esse é o InsiderCast, o podcast da Insidercom. E no episódio de hoje vamos falar sobre comunicação interna. Olha só, o grande Peter Drucker, o pai da administração, já filmava há mais de 40 anos que o maior ativo de uma empresa são as pessoas. Mas como as empresas estão lidando com o seu maior ativo, os colaboradores? O que esse período desafiador nos ensinou e ainda vai nos ensinar sobre como cuidar das pessoas no ambiente de trabalho? E para falar desse assunto, eu tenho aqui a Marcela Cerda. Ela é gerente de comunicação da Mars Pet Care, profissional com mais de 14 anos de experiência com comunicação interna, externa e áreas de responsabilidade social corporativa. Marcela Cerda, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Obrigada, Fábio. Obrigada pelo convite. Olha só, hoje eu não estou aqui com o Clayton nem com a Bárbara, que estão curtindo lá uma praia em Cancun. Me deixaram aqui sozinho nessa nave chamada InsiderCast, mas vamos conduzir aqui com a melhor forma possível aqui com a Marcela. Marcela, vamos esquentar os motores dessa nave falando um pouquinho do conceito de comunicação interna. Por que se comunicar com os colaboradores deve ser um item prioritário das empresas? Vamos lá, Fábio. Eu concordo muito com essa frase que você falou sobre o principal ativo ser as pessoas, né? A gente não tem entregas, a gente não tem resultados, a gente não tem nem marcas, se a gente não tiver as pessoas, né? E para a gente tirar o melhor das pessoas, óbvio, no bom sentido, a gente precisa fazer com que elas se sintam parte daquilo que ela está fazendo, né? Então, por que você acorda todos os dias de manhã e vai para o seu trabalho, ou você se dedica no seu trabalho, agora a gente não está indo, né? Para os lugares, né? Mas por que a gente acorda todo dia de manhã e vai dedicar oito horas por dia, nove horas por dia no trabalho? Eu preciso entender por que eu estou ali, né? E quando aquilo começa a fazer sentido e começa a ser mais do que algo que eu preciso cumprir, um dever que eu preciso cumprir, a gente realmente começa a conseguir fazer com que as pessoas entreguem o melhor delas e contribua da melhor maneira possível. E a comunicação interna é um grande aliado para que as pessoas realmente se sintam parte e componham a empresa. Muito bacana, Marcela. Falando um pouquinho de estratégia, entrando nesse campo da estratégia, o que as empresas precisam fazer para construir uma percepção positiva e, principalmente, mais do que isso, genuína do colaborador para gerar engajamento? A gente precisa entender com quem a gente está falando, né? Então, a gente precisa conhecer o nosso público acima de qualquer coisa, né? Então, se eu vou fazer uma comunicação para que ela seja estratégica, para que ela seja e que faça essa, tem esse retorno genuíno, né? Por parte do colaborador, eu preciso alinhar todas as minhas mensagens, eu preciso alinhar o meu conteúdo e o meio que eu decidi passar essas mensagens para essas pessoas com quem eu estou conversando, né? Se eu estou numa empresa onde eu tenho a maior parte das minhas pessoas dentro de uma fábrica, eu tenho que pensar em como que eu vou levar a comunicação para essa pessoa, para que ela se sinta à parte e pense que eu pensei nela na hora de passar essa mensagem. Eu acho que isso é o mais importante. Eu já trabalhei em empresas que eu tinha pessoas na rua, né? Eu já trabalhei em empresas de companhias de energia elétrica, que as pessoas estavam na rua, literalmente, em cima do poste. Quando eu faço uma comunicação, que aquela pessoa percebe que foi feita, foi customizada para chegar até ela, eu começo a ter um efeito do, poxa, pensaram em mim, eu vou prestar atenção nessa mensagem e eu vou entender realmente se eu preciso tomar alguma ação ou se eu preciso simplesmente absorver e fazer o que mais precisa ser feito com essa mensagem, né? Então, conheça o seu público e conheça qual que é a melhor maneira de chegar até ele. Então, seja os colaboradores que estão na fábrica, as pessoas que estão sentadas na frente do computador o dia inteiro, as pessoas que estão na rua, que estão em operações diferentes, né? Quando a gente começa a conversar com eles da maneira que chega até eles, na linguagem que chega até eles, não adianta eu pegar um texto que veio lá do meu time global, traduzir meia dúzia de palavras que a gente tem mania de falar um monte de termo em inglês hoje em dia, né? E transformam esse conteúdo para falar com aquelas pessoas, eles não vão se engajar e a gente não vai ter um retorno genuíno, né? Então, pensar na forma e pensar na linguagem que eu estou conversando com essas pessoas, eu acho que é a forma mais estratégica de eu ter resultado com uma comunicação. Marcela, você sente desafios durante toda a sua profissão de traduzir para diferentes tipos de público ao mesmo conteúdo? Porque você tem diferentes tipos de público, principalmente na indústria. Você tem... Isso é um desafio para a comunicação interna? É, é um desafio e eu acho que é uma prioridade também, né? Então, eu acabei de falar um pouquinho sobre isso. Então, a mesma mensagem que eu... O ideal seria a gente... É a gente passar a mensagem da maneira mais linear possível, né? Mas se eu precisar customizar, igual eu disse, essa quantidade enorme de termos em inglês, às vezes faz sentido para a pessoa que está sentada na sede da empresa e que está acostumada com aquela linguagem no dia a dia. Às vezes, quando eu vou para uma fábrica, vou para um time de campo, eu preciso adequar ainda mais, né? Então, se eu precisar fazer uma mensagem para campo, uma para fábrica, uma para administrativo, uma para executivos, a gente vai fazer isso. Porque eu preciso conversar da melhor maneira com cada um dos nossos públicos, né? E dar ferramenta para eles. Às vezes, eu comunico de um jeito para o... É uma mensagem complexa, né? Que não faz parte do dia a dia daquela pessoa. Eu acho que não existe mensagem fácil e mensagem difícil, né? Se a gente conseguir fazer com que aquilo seja incorporado no dia a dia da pessoa. Então, passo essa mensagem. Eu percebo que pode gerar dúvida, que pode gerar algum... Algum... Uma continuação, uma necessidade de eu falar mais. Capacito o gestor para que ele tenha essas informações na mão e que todo mundo receba a mensagem da maneira mais clara possível. A gente quer falar de um outro desafio também, Marcela, que eu acho que é super importante, de como a gente faz a mensuração dos resultados da efetividade da comunicação interna. Você vê isso como um dos principais entraves das áreas de comunicação nas grandes empresas? É, eu acho que não só da comunicação interna, né? Quando a gente fala de algo que é tão... Não é matemático, né? O que a gente faz, né? A compreensão das pessoas, o entendimento, a linguagem. É um super desafio. Todos os anos, toda vez que eu preciso fazer aquele planinho de metas, de entregas do ano, é uma coisa que eu fico pensando em como que eu consigo mensurar isso da melhor maneira possível. Porque a gente precisa mensurar, a gente precisa saber se a gente está indo para algum lugar para ver se tem necessidade de ajustar as velas, de mudar um pouco o que a gente está fazendo. A compreensão da mensagem, eu acho que ela vem muito... Ela acaba sendo representada muito pela ação das pessoas, né? Então, esse ano foi um ano bem complicado aí que a gente precisou ficar mexendo não só na mensagem, mas na forma como a gente transmite essas mensagens. Porque a gente mudou muito a nossa rotina. Então, eu sempre recebi muitos e-mails, mas igual esse ano, está uma coisa um pouco diferente. A gente sempre teve muitas reuniões, mas igual esse ano também, eu acho que nunca ninguém teve. Mensagem instantânea. Quando que a gente imaginar que uma ferramenta como o WhatsApp está tão dentro das empresas, e a gente ainda tem outras ferramentas de mensagem instantânea dentro das nossas empresas, né? Então, como é que eu mensuro a captação da mensagem das pessoas, que as pessoas estão sendo bombardeadas o tempo inteiro, né? Então, ver por e-mail lido, por retorno, por perguntas feitas que são constantes, né? Então, eu acho que a compreensão é a melhor maneira de você mensurar. Existem formas de você mensurar que não são tão fáceis, não é matemático, né? Então, entender o quanto que aquele tema gerou questionamentos, entender o tanto que você precisou repetir aquela mensagem porque as pessoas voltavam a ter dúvida, ou mensurar a taxa de engajamento numa ação que tinha alguma ação requerida, o famoso call to action. Então, se eu faço uma comunicação sobre você precisa participar dessa pesquisa, ou contamos com a sua participação, assim, assim, assada, e a gente tem um grau de engajamento muito baixo, de participação muito baixa, talvez o problema seja na mensagem, seja na forma que eu convidei as pessoas para participar, o meio de comunicação que eu usei. Então, às vezes, se eu mandei um e-mail, eu mandei dentro de uma newsletter, e as pessoas não responderam, talvez eu precise tirar essa comunicação da newsletter e dar mais destaque. Eu preciso levar para uma reunião, eu preciso levar para uma participação mais interativa. Então, eu acho que, se a gente tiver ferramentas para medir o grau de engajamento mesmo, de compreensão das mensagens, é a melhor forma da gente mensurar isso. Então, pode ser por uma pesquisa interna, que você tenha uma pergunta relacionada à compreensão daquela pergunta, pode ser pela taxa de participação de alguma ação, pode ser pela taxa de perguntas que você gera durante aquela comunicação e gera um engajamento ali em volta do tema. Existem formas de você mensurar, depende muito realmente da mensagem que você tem. Eu acho que não existe uma fórmula para eu falar para você, o melhor indicador é tal, o melhor indicador é esse. Tudo vai depender realmente do seu contexto, e eu acho que é uma meta que a gente precisa mudar ano a ano. Volume não é indicador. Quantos e-mails eu mandei por dia sobre essa comunicação? Não é indicador, não é o tanto que você mandou, é avaliar o que as pessoas receberam e como elas receberam essa mensagem. Principalmente o resultado, que ela gerou, efetivo. E por falar em resultado, a gente tem visto nas empresas trabalhos feitos da comunicação interna para atração de talentos. Começa da comunicação interna e vai para o externo, que é o chamado employee branding, trabalhar a marca empregadora da empresa. como que você vê esse movimento no mercado nesse sentido? Se esse tipo de comunicação realmente precisa começar por dentro, porque no final das contas é o colaborador que vai vender a empresa também para fora, o principal vendedor da empresa passa a ser o colaborador. E como gerar esse desejo em quem quer trabalhar nessa empresa e como principalmente atrair os talentos corretos para trabalhar na empresa, que esse é o ponto fundamental. Várias perguntas em uma. Eu vou tentar responder todas em ordem. Você me fala se eu deixei alguma para trás. É importante envolver o colaborador, o funcionário para a comunicação. Eu acho que os colaboradores devem ser as primeiras pessoas a receberem a maior parte das comunicações. Então, se eu tenho qualquer comunicação, seja ela super estratégica, confidencial, ou uma informação de divulgação de marca, seja ela uma marca de produto, a marca da empresa ou a marca empregadora, eu acho que a gente precisa começar a lição de casa. A primeira lição de casa é trabalhar com o nosso público interno. Então, isso de uma maneira geral. Eu acho que vale para tudo, não só para quando a gente está falando de construir uma reputação de marca empregadora, de employer branding. E eu acho que quando a gente trabalha com os nossos funcionários, a gente está construindo um verdadeiro time de embaixadores. Então, você respondeu uma coisa no meio da sua pergunta, falando que você acha que são os colaboradores que vão falar bem da sua empresa. São as primeiras pessoas que precisam falar bem da sua empresa. Então, não adianta eu fazer uma super campanha de atração de talentos se eu nem olho como é que está o meu público interno, se ele está satisfeito, se ele não está, que ferramentas ele tem na mão, ele não tem. Hoje, todo mundo é comunicador. Então, todo mundo tem um celular na mão, todo mundo tem uma conta na rede social, todo mundo tem um WhatsApp ou qualquer outra ferramenta de comunicação instantânea que pode compartilhar a sua opinião sobre se eu estou satisfeita com a empresa que eu trabalho ou não, se eu concordo com a forma que a minha empresa faz determinadas coisas ou não. Qualquer um é um comunicador. Então, vamos pensar que todo mundo pode usar essa comunicação, esse poder de comunicar da melhor maneira possível, que é sendo o embaixador da sua empresa. Então, eu falando que a empresa que eu trabalho é maravilhosa corporativamente, então, a Mars falando da Mars que ela é uma empresa maravilhosa para se trabalhar, não tem o mesmo peso quanto eu pegar um, a gente chama de os nossos colaboradores de associados. Eu pegar um associado da Mars e ele contar do ponto de vista dele como é trabalhar na Mars. Isso tem um peso muito grande, muito grande. As pessoas começam a se identificar com quem ela está falando. Então, você pode pegar um estagiário que acabou de ser efetivado, um estagiário que acabou de entrar na empresa, uma pessoa que acabou de ser promovida para um primeiro cargo de liderança, ou qualquer outras pessoas que eu me enxergue vendo aquela pessoa falar, eu falo assim, poxa, essa comunicação é uma comunicação genuína, é uma comunicação que eu confio. Então, ter os nossos colaboradores como personagens da nossa comunicação e personagens verdadeiros é o que eu acho que é uma ferramenta muito poderosa de Employer Reputation. Muito bacana. O que você falou vai muito em linha com o que está sendo feito também, que ganhou muita relevância agora durante a pandemia. A comunicação interna foi, a gente tem falado com outras empresas, a comunicação interna exerceu um papel fundamental nesse período desafiador, porque ela realmente mostrou a sua relevância diante desse cenário. Como que você está vendo esse movimento que aconteceu agora na pandemia, dentro da sua realidade, com essas interações com o público interno, e se você enxerga se vai haver alguma mudança a partir desse mundo pós-pandemia por meio da comunicação, já que ela sofreu uma grande transformação? Eu acho que a gente já começou uma mudança e muitas dessas mudanças vieram para ficar. Então, a comunicação interna ela teve um papel muito importante, está tendo ainda um papel muito importante, porque muitas pessoas ainda não voltaram à sua rotina. Eu estou trabalhando de casa há quase um ano, e vamos ficar assim por mais um tempinho ainda. E a comunicação interna teve um papel muito importante por dois motivos. Fazer com que as pessoas continuem conectadas, então, como é que as pessoas continuam se sentindo que está dentro de uma empresa que faz parte daquela empresa, sendo que eu fisicamente não estou mais lá. Então, eu acho que pensando primeiro nesse público que se deslocou e que perdeu essa identidade de estou dentro de uma empresa, manter as pessoas conectadas, a comunicação interna teve um papel fundamental. E outra, manter as pessoas informadas sobre tudo o que está acontecendo, sobre o que o negócio está pensando, quais são as nossas ações. A pandemia veio, quando a pandemia chegou, todo mundo já tinha muita dúvida sobre muita coisa, sobre a própria pandemia, sobre a doença, sobre tratamento, prevenção, eram muitas dúvidas que as pessoas já tinham. e entender como que as empresas que elas trabalham estavam reagindo a isso é super importante. A primeira dúvida que a pessoa pensa é, gente, será que a minha empresa vai passar por essa? Quais são os trabalhos? Quais são os problemas que eu vou ter? Quais são as oportunidades que a gente vai ter durante esse período? Então, eu vou contar um pouquinho o que a gente fez aqui. Primeira coisa que a gente percebeu quando foi todo mundo para casa foi uma grande preocupação. A gente precisa fazer com que as pessoas se sintam ainda à parte, que as pessoas entendam que a gente está junto, que a liderança está junto com elas. A gente tinha uma rotina de encontros com a liderança que era bem próxima, perto de outras empresas que eu trabalhei. Uma vez por mês, uma vez por período, a gente tem um período cada quatro semanas a gente chama de um período, mas uma vez por período a nossa liderança conversa com todos os associados para apresentar os resultados do último mês, para falar das ações de destaque e tem um momento ali de perguntas e respostas. A gente precisa aumentar essa frequência, porque antes eu via a minha liderança todo dia passando pela minha frente, agora eu não estou vendo. E a liderança teve muito esse comprometimento. A gente precisa mostrar para as pessoas que a gente está aqui para elas. Então, vamos ser muito transparentes sobre tudo o que está acontecendo. Vamos deixar claro que a nossa prioridade são as pessoas, que tudo o que a gente está fazendo, a gente está fazendo, pensando em proteger a saúde, pensando na segurança de cada uma das pessoas e que a gente está pensando também na continuidade do nosso negócio. Então, vamos aumentar essa frequência para deixar as pessoas tranquilas dentro daquilo que a gente tem para oferecer de informação para ela e que ela sinta que a gente continua aqui. que você pode me mandar uma mensagem, você pode me mandar um e-mail, você pode tirar as suas dúvidas. Então, essa foi a primeira coisa que a gente fez e que já deu um resultado muito legal. E aí, voltando a sua pergunta de métricas, pelo próprio feedback que a gente tinha das pessoas durante e depois das sessões. Então, esse era um indicador importantíssimo para a gente. Se valia a pena continuar aquilo ou não, isso foi um indicador muito importante e toda reunião acabava com obrigado pela transparência, obrigado por abrir esse espaço para a gente. Então, eu acho que essa frequência e a forma de fazer essas perguntas já é uma coisa que mudou. Já é uma coisa que mudou de estar com a liderança ali disposta, literalmente, dar a cara para falar com você o tempo inteiro, responder perguntas, criar uma comunicação de mão dupla. Eu acho que essa é outra coisa que eu sempre defendi muito isso durante todo esse tempo com Pandemia Sem Pandemia, mas eu acho que essa é uma outra coisa que veio para ficar a interatividade. Ninguém mais quer só receber informação, as pessoas querem ter oportunidade de dar o feedback, de fazer perguntas, de questionar, de contribuir. Então, essa interatividade também é outra coisa que veio para ficar e uma outra mudança necessária que precisou acontecer durante a pandemia. e ao mesmo tempo eu acho que a simplicidade. Então, ninguém fez eventos mirabolantes igual a gente tinha, convenções, os encontros que muitas empresas tinham, a gente não conseguiu fazer isso ano passado. E a gente precisou continuar essas interações e esses momentos de engajamento de uma outra forma. E eu acho que a fórmula, a principal fórmula foi simplificar. Então, qual que é o objetivo desta reunião? É passar uma mensagem para aquele público, fazer com que aquele público absorva e leve aquilo para o dia a dia. Dá para fazer da maneira que a gente tem hoje? Dá para fazer. Então, vamos ver como que a gente simplifica isso para que ele seja viável, para que ele seja aplicável. Tem soluções que são mais complexas, que demandam mais tempo, mais dinheiro, mais equipe. e que são muito válidas, são super importantes. A gente acabou de fazer uma convenção de vendas maravilhosa. Fala, gente, eu não participei da organização, fiz parte ali como uma parceira, mas o time de vendas deu um show na organização da convenção que foi 100% virtual e que teve interatividade e que teve comunicação, mas porque a gente pensou, eles pensaram muito em quem estava assistindo. Então, a pessoa queria ter a oportunidade de ir lá e comentar no chat o que estava acontecendo, de fazer perguntas, de conversar com seu colega que estava ali assistindo também, todo mundo se via, dava para ver quem que estava ali. Então, a gente foi criado essa unidade de um jeito muito mais complexo do que a gente faz no dia a dia. Então, a gente tem que, quando é possível, usar dessas ferramentas, mas se a gente conseguir simplificar, a gente consegue ser tão eficaz quanto e manter uma consistência. nossa, que maravilhoso todas as informações que você passou, principalmente essa questão da relação de mão dupla, humanizada, as pessoas, elas querem ser ouvidas. A gente vê até um exemplo agora de uma rede social nova, que é o Clubhouse, que ela propõe exatamente isso, ela dá palco para as pessoas também exporem as suas ideias ao mesmo tempo ali, falando. Eu acredito que seja uma tendência mesmo essa via de mão dupla, na comunicação. Essa era até essa próxima pergunta que eu ia fazer para você, se já acabou brilhantemente se antecipando. Você imagina alguma ferramenta, por exemplo, como tendência? Tem se falado muito das redes sociais internas, corporativas. Você vê como uma tendência também nesse mercado de comunicação interna? Eu acho que a ferramenta precisa ser pensada de acordo com a rotina do seu público. Então, se você tem um público que fica na frente do computador o tempo inteiro, as ferramentas digitais acabam sendo as mais eficientes. E pensa também na rotina dessas pessoas. Então, com que frequência você vai mandar essas informações? Você vai mandar e-mails diários com uma frequência muito grande? Pode acontecer da pessoa criar uma pastinha lá no Outlook e escrever comunicação interna e começar a arrastar as mensagens da comunicação para ler em algum momento e não ler nunca mais. Então, pensar em repositório de conteúdo, isso é super importante, porque às vezes a pessoa leu a mensagem, guardou e ela precisa daquela informação depois. Um exemplo clássico, informe de imposto de renda, que é a comunicação interna que avisa sempre, está disponível. Quando está chegando no final do prazo, todo mundo começa a procurar a comunicação porque não acha a informação. Então, pense num repositório dessas informações onde a pessoa pode buscar essa informação depois. Às vezes, uma comunicação foi feita antes da pessoa entrar na empresa sobre um benefício, sobre uma parceria, alguma coisa específica, a pessoa entra, ela nunca vai receber aquela informação porque ela só foi passada por um e-mail que ela não chegou a receber. Então, pense em repositório de informação para esse caso de pessoas que têm esse acesso mais digital. Pense na frequência. é uma ferramenta que vai ter uma frequência muito alta. Seu público dá conta de absorver aquilo naquela frequência? Se não, pensa numa ferramenta que seja uma frequência um pouco menor, talvez consolide as mensagens de uma única vez. É um público que não fica na frente do computador, que fica no carro, que fica nos clientes, que fica na fábrica. Também é importante pensar. Então, por exemplo, pessoas que ficam muito tempo no carro, seja em trajeto para ir de um lugar para o outro, às vezes pensar em alguma coisa para ela ouvir, alguma ferramenta para ela ouvir, um podcast interno, por que não? Né, Fábio? Um podcast interno, alguma ferramenta que a pessoa possa receber aquelas informações de um jeito mais prático para ela. Vídeos, eu acho que os vídeos vieram para ficar, vieram para ficar. Eu vou contar uma coisa que eu fiz aqui, eu dei de presente, eu não, a comunicação deu de presente para todos os membros da minha diretoria um ring light, com tripé, com a luz, com tudo, porque eu comecei a pedir muitos vídeos para eles, principalmente nesse momento que a gente está em pandemia, eles não estão ali participando, trocando uma bola o tempo inteiro com os associados, então, vídeo, todos eles super dispostos, eu, modéstia à parte, tenho porta-vozes muito bons, todos eles falam muito bem, mas é chato, né, você não tem uma ferramenta, não tem alguma coisa ali para falar, às vezes tem um jeito de ter uma colinha, então, os vídeos vieram para ficar, prepare sua liderança, prepare seus porta-vozes para falar por meio desses vídeos, que eu acho que é uma coisa super importante. As redes sociais internas podem funcionar muito bem, principalmente se a pessoa tem como ter acesso por meio do celular. Uma coisa que funciona muito bem para o meu público de fábrica é o QR Code. Ah, que legal. parece que quando eu comecei a usar, eu até pensei, gente, será que as pessoas vão aderir? Porque a gente tem, que nem eu, vídeos, por mais que eu tenha, use a TV corporativa também para compartilhar vídeos o tempo inteiro, mas, às vezes, um documento maior ou uma informação muito mais complexa que no mural, ali na linguagem do mural de fábrica não faz sentido, acessa o QR Code e veja mais, as pessoas acessam e acessam muito, eles adoram, inclusive, porque está ali com o celular no break, na hora do almoço, a pessoa vai lá, coloca para ler e acaba acessando de uma forma bem bacana, né? As TVs corporativas, eu acho que elas têm um papel muito importante exatamente por conta dessa questão do visual, do digital, né? Então, vai colocar um vídeo na TV corporativa, coloca legendado, é uma coisa que chama atenção, que as pessoas vão assistir. O que está no acesso, né? Mas eu acho que se a ferramenta combinar com a linguagem, eu acho que é uma coisa que pode funcionar muito bem com as novidades que estão vindo aí e prepare, mas eu acho que prepare as pessoas para perceber, né? Então, vai colocar um QR Code pela primeira vez, coloca do lado como acessar o QR Code, preciso baixar um aplicativo, não, só liga a câmera do seu celular, mas tem muita ferramenta legal que veio para cá. Muito interessante, você falou de repositório de informações, dessa relação de troca, de via de mão dupla, relação humanizada, até um ponto que a gente bate muito aqui na tecla do Insidercast, que no final das contas, no final do dia, são pessoas lidando com pessoas, né? Sempre tem o ser humano ali que você tem que entender ele para fazer uma comunicação assertiva, se comunicar de uma forma adequada e você exatamente passou muito isso, né? Nessa sua, nessa sua entrevista. mudando agora um pouquinho de assunto, indo um pouco para a parte inspiracional do nosso programa, vamos falar um pouco da Marcela profissional, né? A gente costuma, a gente tem um público, um público, tanto um público estudante que está procurando uma carreira profissional, que está procurando uma colocação, ou um público também já formado, mas às vezes quer fazer uma transição de carreira, ou muitas vezes quer atingir uma multinacional como você atingiu, e ter uma carreira de sucesso como a sua. A gente não costuma perguntar quais foram os sucessos das pessoas, porque está muito claro os prêmios que você, como uma profissional como você recebe, pelos cases de comunicação, mas a gente costuma perguntar os desafios, porque com os desafios a gente acaba aprendendo muito mais. Aí eu te pergunto, quais foram os seus principais desafios para os profissionais nesses 14 anos de profissão na comunicação interna? Eu acho que o principal foi o que eu vivi no ano passado com essa pandemia e com essas mudanças rápidas que aconteceram da noite para o dia. Foi literalmente da noite para o dia a gente se reuniu, participei junto de uma reunião com todo o board falando a partir de amanhã está todo mundo em casa e passar essa notícia para as pessoas e durante o momento imediato passar a tranquilidade, mostrar que a liderança estava ali, e que a gente sabia o que a gente estava fazendo e que as pessoas podiam confiar, ficar tranquilas, que a gente estava oferecendo todo o suporte para que ela pudesse trabalhar da melhor maneira possível. Foi um super desafio, e ao mesmo tempo o negócio continua acontecendo, você precisa continuar trabalhando todas as informações. Eu trabalho com comunicação interna e comunicação externa, a comunicação interna tomou muita parte do meu tempo durante esse período, então foi muito a minha prioridade. então o foco são os nossos associados, a gente precisa fazer com que eles fiquem informados, com que eles se mantenham engajados, com que eles se sintam conectados, então divisão do tempo muito para a comunicação interna. E eu acho que esse foi realmente o maior desafio que eu tive de comunicação interna pela velocidade e que aconteceu pela complexidade. eu acho que eu passei por alguns outros desafios interessantes de compra de empresa, então como é que a gente comunica que a empresa foi comprada e explicar o que muda, o que não muda, e também a mesma mensagem de transparência. Eu acho que quando eu falo de tranquilizar as pessoas, não é passar a mão na cabeça das pessoas e só contar as notícias boas. A gente tem que ser muito transparente, acho que a transparência é uma das principais premissas quando a gente fala de comunicação interna, então alinhar muito bem, então ver quem, às vezes quem vai falar aquela mensagem, então se a pessoa que foi designada para falar aquela mensagem talvez tenha dificuldade para passar aquela mensagem da melhor maneira possível, troca o porta-voz, ou treina a pessoa, dependendo se eu tiver tempo, treina a pessoa para ela passar a mensagem da melhor maneira possível. Então, compra de empresa também foi um momento delicado para a gente trabalhar essa comunicação com transparência, com respeito para todos os funcionários, e eu acho que a transparência foi a premissa básica que fez a gente ter sucesso durante esse momento, um alinhamento muito forte com a liderança. Todos os líderes, para mim, são peças de comunicação. Então, assim como, quais são as ferramentas de comunicação que você tem? Ah, eu tenho um boletim, eu tenho um mural, tenho a intranet, eu tenho os líderes. Então, os líderes, eles são ferramentas de comunicação, em quase todos os meus planos de comunicação interna, eu uso isso, e essa comunicação vai por meio da liderança. Então, a gente passa, e os nossos líderes aqui, eles sabem que eles são comunicadores, que eles têm esse papel de ou cascatear a informação quando for o caso, ou de estar ali para oferecer suporte caso o time dele possa ter dúvidas. Então, acho que transparência e apoio da liderança foram algumas das coisas que me ajudaram neste e outros desafios também. Deixa eu pensar em outros desafios, né? Pensando com um chapéu aqui de gerenciamento de crise. Acho que todas as empresas estão sujeitas a ter crises de todos os tipos, e manter o público também informado sobre o que está acontecendo quando fazer parte da estratégia, né? Também é um momento delicado, né? Tem aquela crise que acontece que ela vai, ela foi gerenciada e, ok, é assim que ela precisa acontecer, O gerenciamento rápido. Mas quando ela toma uma proporção que a gente precisa envolver os nossos associados, que eles forem impactados de alguma forma, também esse é um momento super delicado e que a gente precisa trabalhar junto com eles, né? Então, é uma crise de imagem, é uma crise no Facebook, é uma crise, enfim, crise pode acontecer de todas as formas, né? Ser transparente também e fornecer ferramentas e conteúdos necessários para as pessoas se sentirem acolhidas e respeitadas, né? Poxa, pensaram em mim, pensaram em me contar o que está acontecendo, ok, eu estou por dentro, e eu acho que é um desafio muito grande também. Muito legal, quando você fala de todas as estratégias de comunicação, sempre elas são voltadas para pessoas, voltando àquela máxima da questão da humanização da comunicação, né? De se colocar no lugar do outro, de ter empatia, foi muito legal tudo o que você falou das ferramentas, dos seus desafios. Uma pena que a gente está chegando aqui ao final do nosso episódio, foi uma honra te receber aqui, Marcela, no InsiderCast, mas antes da gente ir embora, queria que você deixasse um recado final para os insiders e também as suas redes sociais para o pessoal acompanhar um pouquinho mais do seu trabalho. Vamos lá, acho que como recado final, eu acho que voltar muito ao que a gente começou falando no começo, né, sobre as empresas são feitas de pessoas realmente, e a gente tem um poder tão grande nas mãos quando a gente olha todas as pessoas que estão ali trabalhando no nosso dia-a-dia, né, no nosso lado, no dia-a-dia. E... Espera aí, eu vou repetir desde o começo, essa, que eu meio perdi um pouquinho. Recado final, né? Isso. Tá. Deixa eu pensar como que eu vou construir. Bom, recado final para vocês, eu acho que é voltar àquilo que a gente falou no começo, né, sobre a importância das pessoas e da gente entender com quem a gente está falando. Eu brinco muito que eu falo assim, é quando a gente fala de comunicação interna, não tem como a gente fugir nas primeiras aulas que a gente tem quando a gente fala de comunicação, que é pensar em você precisa conhecer o seu público. Eu, como relações públicas de formação, toda hora eu penso quem é o seu público, né, quem é o seu público e como e o que você vai comunicar para ele. Então, entendam quem são as pessoas com quem você está falando, né, não são, existem, são pessoas, não são números, não, não são peças, né, então entenda quem é o seu público e entenda qual é a melhor maneira de você falar com ela, tanto em conteúdo quanto em canal, né, então, não vai deixar para uma comunicação super importante ficar largada ali no mural da fábrica, né, ou não vai às vezes descansar e construir uma estrutura super complexa de comunicação para você passar um recado de rotina, porque quando você tiver uma comunicação realmente relevante para passar, as pessoas não vão se engajar para participar daquele momento complexo, então, dê peso certo para cada uma das ferramentas de comunicação de acordo com a mensagem que você precisa passar, né, então, pense em com quem você está falando para você escolher como você vai falar e o que você vai falar, eu acho que são alguns pilares que eu não abro mão, que eu penso o tempo inteiro, que todo plano de comunicação tem que pensar para quem, como e o que eu vou falar, eu acho que isso é, se eu pudesse fazer de tudo que eu falei, o que eu gostaria que as pessoas lembrassem quando elas falassem de comunicação interna, eu acho que essa é a principal mensagem, qual que era a segunda? pergunta? Os seus contatos para as pessoas te seguirem nas redes sociais? Então, os meus contatos nas redes sociais, eu estou no LinkedIn com Marcela Cerda, na verdade, meu nome é Cumprido, eu estou com o meu nome inteiro, que é Marcela A. Vera Cerda Barreto, vocês me acham no Instagram, me acham no Facebook com Marcela Cerda, estou super à disposição para conversar com vocês, me mandem mensagem, sempre que eu tiver a oportunidade, eu respondo, a gente pode marcar alguns outros bate-papos, eu adoro falar sobre comunicação interna, eu comecei trabalhando com comunicação interna, é uma coisa que eu sou apaixonada porque eu entendo a importância dela, mas se vocês quiserem conversar comigo sobre comunicação externa, sobre sustentabilidade, sobre gerenciamento de crise, estou aí à disposição de todos vocês. Marcela, uma honra te receber aqui, muito obrigado por tanta informação que você passou para os insiders, desejo muito sucesso e espero falar com você mais vezes. Obrigada pelo convite, mais uma vez, é uma honra falar desse assunto que eu gosto tanto, e vamos com certeza marcar mais vezes aí para a gente bater um papo. Bom, pessoal, a gente vai chegando ao fim do nosso episódio aqui com a Marcela, se você gostou, chegou até aqui com a gente, é que você gostou do episódio, então compartilha com a galera, a gente está no Instagram com o arroba InsiderCast, no LinkedIn arroba InsiderCast e também estamos nas principais plataformas de podcasts, ouça, veja também a gente no YouTube, arroba InsiderCast, ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão e crítica também, por que não, manda um e-mail contato arroba insidercom.com Eu espero vocês no próximo episódio, se possível com a Bárbara e com o Clayton, olha só, eles estão lá em Cancun, se possível com eles, e vou me despedindo, desligando a nave aqui do InsiderCast e vou embora nessa e fui!